Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Dias do Acidamente Sensível e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, não uma, não duas, não três, mas 23 coisas sobre um spin-off de Pretty Little Liar Bom pessoal, esse cantinho do meu quarto tava tão aconchegante que eu gravei um monte de vídeo só aqui mas vida que sai, talvez vai sair um barulhinho de vento, porque tá um vento horroroso lá fora mas eu não podia deixar de gravar vídeo só porque tá ventando, né? Tudo que eu vou falar foi tirado de entrevistas do elenco, outros sites e outros canais do YouTube eu vou deixar todas as minhas fontes aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem quiser conferir, acessar e se aprofundar mais nesse assunto Pra quem não sabe, o seriado Pretty Little Liars que terminou aí já tem um tempinho vai ganhar um spin-off, esse não é o primeiro spin-off, né, que sai de Pretty Little Liars quem é fã sabe que a gente já teve aquele Ravenswood que foi super fail, então foi cancelado rapidinho agora eles tão tentando de novo e o nome desse spin-off é The Perfectionist e ele é baseado em um livro, eu já gravei vídeos explicando um pouco disso de ser baseado em livro e eu vou deixar o link aqui embaixo As informações que eu vou trazer pra vocês hoje são informações novas, tá? Pra situar vocês de fato na história do que vai rolar nesse spin-off O primeiro fato é que a Alison e a Mona vão estar mais próximas nesse spin-off A própria Sasha, que é a atriz que faz a Alison, disse que a Mona e a Mona estarão mais próximas e que elas vão ser uma espécie de aliadas mas ela fica um pouco em dúvida se pode ou não confiar na Mona afinal, a Mona é a Mona, né? Essa trama se passa em torno da história de alguns colegas de classe eles, se eu não me engano, são três ou quatro colegas de classe eles não são amigos em si, mas acabam se conhecendo quando eles têm que fazer um trabalho junto e a Alison e a Mona não são as protagonistas da história as protagonistas são esses grupos de jovens mesmo Outra coisa é que a própria roteirista da série, que é a Marlene que foi a mesma roteirista de Pro Zero Lives já contou que um dos personagens principais morre a história se passa em Oregon e no trailer que foi lançado a gente vê que a Alison conta que ela tá indo pra lá, mas ela não conhece ninguém ou seja, isso dá a entender que a gente não vai ver a Emily na história e eu tô muito curiosa pra ver qual explicação eles vão dar pra isso porque quem assistiu a finale de Pro Zero Liars sabe que a Alison e a Emily são casadas então como assim? A Alison vai pra Oregon e a Emily não tá lá, o que que tá acontecendo? Outra coisa também é que na finale de PLL a gente viu que a Mona tava na França e tipo, agora ela vai tá em Oregon, por quê? O que aconteceu? A própria Sasha disse que a gente vai descobrir porquê, como que a Mona foi parar lá e que esse motivo é um pouco engraçado e que vai ser legal da gente assistir A casa da Alison vai ter um porão bizarro no trailer a gente vê ela olhando o porão com uma cara de assustada Toda série vai ter aquele ar de suspense, de estamos sendo observados e segundo a própria Sasha, essa série vai ser mais sombria do que Pro Zero Liars Pro Zero Liars Duas pessoas super legais e famosas estão no elenco dessa série Uma delas é a Sofia Carson, que vocês devem conhecer lá de descendentes e ela vai fazer uma personagem chamada Ava e ela vai ser uma blogueira de moda, super engajada e estilosa Outra atriz que tá nessa série, que é super legal e amada por nós é a Kelly Rutherford, acho que é assim que tá o nome dela Ela vai tá no papel da Claire Hodgkins, que é a mãe do Nolan Hodgkins que é o cara, assim, sabe? Aquele embuste, que não presta, que as meninas tudo odeiam porque ele é mulherinho, sabe? Ela vai fazer o papel da mãe dele E assim, a família Hodgkins vai ser uma família super poderosa e famosa na série porque é uma família rica, então vai ter a Hodgkins Enterprise e afins então eles vão ser os ricos da série, né? Mas toda a trama, na verdade, se passa em torno de famílias perfeitas e tal Então por isso que o nome é, inclusive, The Perfectionist porque são pessoas que buscam a prefeição, a prefeição, que buscam a perfeição a qualquer custo E essa Kelly Rutherford, pra quem não sabe, ela é aquela atriz que fazia a mãe da Serena Van Der Woodsen em Gossip Girl Essa série, ela vai ser produzida pela Freeform, que é a antiga ABC, que não dou de nome pra Freeform E uma personagem chamada Caitlin, que é interpretada por uma atriz que já fez uma montinha em The Walking Dead que é a Sydney Park E a personagem dela, a Caitlin, é aquela pessoa que se empenha horrores pra ser a filha perfeita Já senti uma vibe Spencer nessa Caitlin A gente também, o Dylan, que ele é um cara, é um personagem que é apaixonado por música e ele é um personagem homossexual Ele tem um namorado chamado Andrew A história vai ser completamente diferente de Pretty Little Liars Todo mundo já deixou isso bem claro, assim, vai ser outra coisa, outra vibe, outra história Acontece um assassinato, esse Nolan, ele morre e ninguém sabe quem matou ele e o que aconteceu A série vai ser lançada no ano que vem, mas a gente ainda não sabe quando E a Sasha deu uma entrevista dizendo que essa série tem aquele ar de você estar sendo observado Assim como o P.O.L. também tinha, né gente? Esses são os fatos aí, dá o todo, são 23 fatos que a gente já sabe sobre esse spin-off E quando esse spin-off for ao ar, eu vou trazer vídeo pra vocês, vou fazer review Então podem ficar tranquilos que vai ter conteúdo sobre isso Ó, espero vocês no meu próximo vídeo Aquele beijo, clica em gostei, se inscreve no canal E se você sabe de alguma coisa que eu não contei aqui, deixa nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!